Tem carro abandonado aí na sua rua, aí na sua cidade? Aqui em Divinópolis tem, e a Secretaria de Trânsito e Transporte vai recolher veículos nessa situação. Já começou a recolher, essa é a grande verdade. Vamos ver. Segundo a CETRANS, este chevette está estacionado aqui, próximo à Praça da Catedral há muito tempo. Em Divinópolis, pelo menos 35 veículos estão como este, com características de abandono. Por causa disto, começa nesta segunda-feira a Operação Abandonado, que tem o objetivo de retirar estes veículos das ruas. Existe uma lei municipal de 2018 que determina que veículos em característica de abandono, não só veículos, também mobiliários de modo geral, mas no caso da Secretaria de Trânsito, os veículos, não podem ficar na via pública em característica de abandono, devem ser retirados. Em 2019, o Poder Municipal fez um decreto regulamentando a forma que isso vai ser tratado. Os agentes verificam a situação dos carros, tiram fotos e anotam a placa para tentar localizar o dono. No caso deste chevette, o proprietário já foi identificado e notificado. Isso é porque eu fui fazer a minha entrada aqui e foi preciso tirar ele para dar espaço para a máquina trabalhar, que é a máquina de grande porte. E aí eles mesmos tiraram ele para fora. E esperei que eles, falei com eles para poder colocar aqui ele para dentro, não colocaram não. Então nesse caso eu acho que eu vou passar pelo velho. Ou tirar o porro para dentro, a compra uma lona, enrolar, envelopar ele, vamos dizer assim, ou vender pelo velho. A solução tem que ter, porque do jeito que está ali, não pode ficar. Este outro carro está estacionado no bairro Manuel Valinhas. Enquanto os agentes averiguavam a situação, o dono do carro chegou. Por que o senhor deixou ele aqui tanto tempo parado na porta? Não motivo nenhum, por falta de vontade de andar nele. E aí agora o que o senhor vai fazer? Vou devolver ele para o dono dele, que está emprestado comigo. O veículo tem que estar apresentando vidros quebrados, ou a lataria ferrujada, amassada, ou então a vegetação também deve estar crescendo em volta, né? Isso também caracteriza que o veículo está há um bom tempo no local, caracterizando abandono. De acordo com a CETRANS, os proprietários dos veículos são notificados e tem o prazo de 10 dias para regularizarem a situação. Caso isso não aconteça, os veículos são removidos e levados para o pátio do DETRAN. Para reaver o bem, o proprietário, quem tiver com o veículo registrado, deve até o DETRAN pagar todas as taxas, todos os impedimentos que o veículo tiver, para reaver o bem, ou se não fizer esse pagamento, essa solicitação do bem de volta, o veículo vai para leilão e aí a destinação dele fica dado baixo no sistema. É, não pode, né gente? Isso é não preocupar com as outras pessoas, né? Um carro abandonado desse pode servir de esconderijo para marginal, não é? Falamos aqui, né, a reportagem CIDA também, a preocupação com relação à DENG, nessa situação vai acumulando água, pode ser, né, um local perfeito para o mosquito. Agora, tem um problema desse aí na sua rua? Então, o pessoal aqui em Divinópolis pode ligar aí, anota o telefone para a denúncia, 3222-1102. E aí o telespectador vai mandando aqui, ó, o morador do bairro Pompastor aqui, o Alain, mandou aqui, Rua Ilicínia, em Divinópolis, bairro Pompastor, tem um carro nessa situação. Então, é, qual que é a outra? Rua Salinas também tem um no centro aqui, César? Então tá bom, aqui ó, o Alain, você que mora aí no bairro Pompastor, aqui em Divinópolis, então, na Rua Ilicínia, número 649, que é um carro abandonado lá, você pode ligar nesse número que eu acabei de dizer, tá aparecendo aqui na tela, 3222-1102. A Marlene aqui também, é, de Piuí, tá falando que lá na cidade também tem carro nessas condições, é, muitas pessoas registrando aqui. Ó, gente, então vamos ligar nesse número, é importante, vou repetir mais uma vez o telefone pra, pra quem mora em Divinópolis, tem um carro abandonado aí, liga aí no 3222-1102, veículo que tá abandonado, tá jogado aí, não é, gerando risco pra população. E quem deixa o carro nessa situação também, né, gente? Vamos colaborar, né, gente? Fica bonitinho, ajuda nós, ajuda nós.